Fala aí galera, o que que tá falando aqui é o Matriz fazendo mais um vídeo, e deixa eu ver aqui galera, vamos terminar, né, não vou terminar não, vamos começar e terminar o mundo Fiesta de los Muertos, beleza galera? Então sem perder tempo, bora lá logo, que que é frenético, velho? Então hoje eu vou começar pela primeira fase, né? Não, não, vamos começar pela última fase, é vem essa vaca louca aí, da bruxa, me trouxe lá no pato barra galinha, que é o famoso patinha, né? Então, então vamos aí galera, porque todo mundo sabe, né, galinha mais pato é igual patinha, velho, eu não tô falando do tio patinha, eu tô falando do Raiman, que é o mega patinha, né, não, todo mundo sabe disso, velho, Eu não vou saber, se você não sabe que o Raiman era o patinha, nossa, velho, você tá me vendo errado, mano Ele tem voz de pato e corpo de galinha, ele é o patinha, mano Decepcionado com você, mano, você não sabe quem era o patinha até esse vídeo, cara Oh, caramba, mano, corta logo esse bolo, seu sapo maldito Saco Cresce? Ah, moleque, stonks, stonks O que? Ah, não, não é possível isso Vou usar a técnica shinobi, ó Oh, meu amor galera, se eu não falar nada, eu tô sempre sem assunto mesmo, tá? Então, não! Ah, velho, nossa, mano, tava tudo certinho, eu não acredito, nem vou descer aquela merda pra morrer, seu babaca, o que é que isso, mano? O que é que isso, os caras não colocaram nada, mano, eu tô com muito medo de descer lá embaixo e não tem nada, tá ligado? Não tinha nada, acertei em cheio, não tinha nada. Galera, se vocês verem que minha voz tá mais baixa e o som do jogo tá mais alto, é do jogo mesmo, porque, tá vendo? Aqui não tem configurações, o Rayman Legends não tem configurações, então vai ter que ser assim, meu mano, o áudio, quer dizer, a minha voz fica mais baixa que o áudio do jogo. Se não tirar esses help aí desses macacas, cê é louco, velho. Oh, não, aguenta tomar esses help. No primeiro e segundo mundo, você até aceita, depois você começa a ficar com uma raiva desses bichos. Vai, cresce! Ah, tá, beleza, eu já tô resgatando a rainha, então, ou seja, eu ainda não resgatei a rainha. Conclusão lógica, né? Não! Galera, vocês já perceberam que essa fase é a única fase no Rayman Legends e que o Rayman fica com membros, tá ligado? Porque quando ele vira um patinha, ele... ele tem asas e pernas, ó, que tão ligadas ao corpo dele, então, só quando ele vira normal que ele perde os membros dele. Vamos lá, falando sério, mano, essas fases aqui do patinha é muito chato, velho. Oh, na moral, ou fases chatas do caramba, mano. Tá ligado naquelas fases que você odeia, porém precisa... porém precisa passar pra zerar o jogo, entende? É tipo essas fases. Nossa, é muito liso. Que nem as fases aquáticas do Rayman Origins, né, que tem aqui. Nossa, mano, é um bagulho chato, velho. Nossa, um negócio é insuportável. Ah, moleque. Dá um prêmio de mongoloide pra mim agora, hein, velho. Meu amigo. Ah, moleque, agora sim, pô. Tá de brincadeira, você tá de brincadeira com a minha cara, amigo. Só pode ter que brincadeira. Ah, maldito. Eu vou ter que subir na base da técnica Shinobi, ó. Moleque, a técnica Shinobi é uma técnica muito avançada, né? Ah, tá. Ainda bem, mano. Você sabe que ela ia cair lá em baixo, não? Nossa, mano, é uma coceira, amigo. Você é louco. E eu não tô com um catapora, tá? Ah, velho, que isso? Mano, eles pensam o quê, velho? Quando suas cabelinhas e ver o Rayman, ver o patinha, quer dizer, né? Eles pensam, ô, pô, hoje vai ter churrasco de galinha. Que isso, mano? Mano, eu tô com uma unimandade. Caramba, ramba. Ah, viu? Eles ficam todos felizes. Os caras tudo ficam felizes, né? Fala, nossa, eu não comecei a ficar pegadinho. Mas os caras morrem com uma cabeçada. Do patinha ainda. Ah, mas pior que a cabeçada do patinha é realmente muito avançada, cara. Uma cabeçada dele reza a lenda que com uma cabeçada dele ele já conseguiu destruir um prédio. É, que o patinha não é de brincadeira, não, mano. Porque o patinha é sério. O patinha. O super patinha, na verdade, né? O super patinha é sério. O sobrenome dele é patinha. Não, o sobrenome dele é super patinha. Ô, sério, tá ligado? Ele se superou. Mesmo quando a família dele não tinha dinheiro para almoçar, ele arrumou um jeito de... Como é que fala, mano? Ele arrumou o jeito de arranjar dinheiro. Ele foi para uma fase lá, ele pegou o dinheiro com o primo dele, que tinha o mesmo nome dele, tio patinhas. Ele foi o único que teve coragem, já que ele era um pato. E esse não. Esse é metade pato e metade pato. Tô vendo, mano, uma história aqui, entendeu? A gente vai criando uma história. Ah, velho, não. Só de brincadeira, né? Tio patinhas. É muito rico. Mas agora o super patinha, ele é mega, hiper poderoso. Olha isso. Ele vai na lava e não tem medo, entendeu? Ele vai na lava e não tem medo. Ele eleve espinho e não morre, entendeu? Esse cara é um cara que sobrevive na base do espeto, tá ligado? Se vier o espeto na barriga dele, o cara vai sobreviver, mano. O cara é muito ninja. Ah, merda, acho que agora eu fiz merda. Acho que eu tinha um patinha sem medo aqui, entendeu? Ó, já vi, já vi. Mano, é aqui, ó. Super patinha. O super patinha, moleque. É o meu super herói favorito. Entendeu? Mano, pra que isso realmente aconteceu, velho. Tipo assim, Eu falo que um personagem que eu inventei é meu favorito. Uma vez eu tava na aula de artes, né? Daí a minha professora botou umas perguntas lá, né? Daí na última pergunta tinha Qual é seu personagem, né? Dos quadrinhos favoritos. Ai, merda. É de algum quadrinho, né? De qualquer quadrinho. Daí eu respondi meu personagem. Um personagem que eu inventei. Que é um ninja vermelho que tem vários poderes. Ela falou que era um personagem. Ela falou... Ah, era pra ser um personagem, tipo assim, Turma da Mônica, essas coisas. Só que ela afeitou. Ela realmente afeitou. Eu falei, ah, começa. Ô, sapo maldito. Por que tu não tira todo esse bolo com espinho? A gente acha que bolo de bolo é esse, né, mano? Bolo com espinho, velho. Porra, quem vai comer isso aí, mano? Totalmente bizarro. Mas o tio Patinha não recua. Ele vai... Ele corre pro perigo. O tio Patinha corre pro perigo, entendeu? Ele corre do perigo e não zoa com a cara dele. Não, vai andando como se nada tivesse acontecido. Não, tô te falando, mano. O Patinha, ele é top, mano. O Patinha. O Patinha, entendeu? O Patinha é o Patinha. Ah, nossa. Que preguiça. Ah, galera. Olha ele, ó. Eu consegui 560 mil. E eu consegui liberar o personagem. Eu consegui liberar em off. Ó. Aqui, ó. Consegui liberar ele, ó. Mano, eu só escolho personagens do Raiman. Que eu acho que os outros personagens demoram muito pra correr. Tipo assim, ó. O Bloco já sai correr. Mas tá vendo que ele tem um atraso, ó? Tá vendo? A Bárbara é a mesma coisa. A Bárbara, ela começa a correr daqui. Ficou muito devagarinho, ó. Tá vendo? Pra depois começar a correr. E o Raiman não, mano. O Raiman já vai pra cima, entendeu? Olha lá. Tá vendo? É por isso que eu sou escolho personagens do Raiman. Porque eu acho que ele... Que ele é o mais rápido. Não. Não. Não aqui. É por isso que eu sou escolhido. Ah. Acorda aí. Para o maqui. Yeah. Yeah. Olha a técnica de sinobia, ó. Ontem, o cara que eu falei, né? No meu último episódio de umação gamer. Ele... Ele terminou. O segundo mundo. O fiesta deles não era tudo também. Foi mó legal, mano. Eu não tava conseguindo passar de uma fase lá. Aquela fase pra você liberar as princesas, sabe? Eu não tava conseguindo passar. Já souber, só uma engraçada, de verdade. Eu não tava conseguindo passar de um jogo. E aí? Eu não vou conseguir passar de um jogo, né? Tá bom, então, o jogo. Sendo que eu posso ir a técnica de shinobi. Mas mesmo sem a técnica sinobi Eu vou conseguir, velho Olha, eu pego aqui, ó Eu pulo aqui, eu erro Erro, mas pelo menos eu pego Isso, então é estranho Peraí, o editor passa O replay daquele tamanho Daquele esqueleto, mano, aquele esqueleto lá era normal Toma Olha, ele também tava morrendo muito nessa parte aqui, velho Assista as lives dele na Twitch, é muito engraçado Ele só demora um pouquinho pra passar, mas ele pode Mano, que pregoto Peraí, deixa eu tentar um negócio aqui, galera Ah não, é tudo uma coisa Ele dizia que quanto mais você carregava, mas ele... Ah tá, mas ele iria dar o golpe mais longe Mano, porque eu sempre penso que tem algo e nunca tem É impressionante, velho Oh não, mano, esse vídeo eu tava logo assistindo o carinho no TV Oh mano, eu achei mó triste que ele pôde fazer o impoliticamente correto O quê? Ah não, não, depois dessa eu tenho que viver, mano Oh, levei 3 hits e não morri, depois dessa eu tenho que viver, velho Cê é louco, mano Que pura cagada foi aquela? Quem arrisca se ferra Então eu não vou me arriscar Eu vou com segurança Oferecimento do Ministério da Saúde, governo federal, ordem e cobre Progresso Nossa, eu volto no lugar, mano, que velho Ah não, eu vou cair O que foi aquilo, velho O que é isso? É um loop infinito? Pô, finalmente Finalmente Nossa, velho Nossa, não, demorei muito tempo aqui Pode se encerrar, mano Cê é louco? Demorei uma porca de tempo aqui Ah, nem vale a pena Galera, já que eu tô na minha forma ganja, né Na forma original Eu vou... Aqui eu vou usar a técnica Shinobi, mano A técnica Shinobi Poxa, aqui não tem nada Mas eu preciso ver se tem alguma coisa O que é que fazia? O cara cai exatamente no buraco Não, mano É impressionante a precisão do jogo Os caras também não tão burro, né Os caras fizeram isso daquele propósito, ó É um moço satisfatório, mano Você pensa, caralho Onde eu vou cair? Cair dentro de uma maçã Olha, você tá dormindo Eu deixo eu sonhar que tá dentro de uma maçã Eu sou isso, irmão Tá falando, caralho, meu irmão Eu caí dentro de uma maçã E na questão Se você sonhar que tá dentro de uma maçã Então você é um inseto Que você tá comendo a maçã por dentro Isso é meio estranho Mas no sentido alimentício Nada para as facas já caírem logo de vez Eu consegui cair no lugar mais desse possível Mas nada para as facas caí de vez E a gente ficar em presença na maçã Galera, quando eles pensam o rabanete Eu busco ele de volta Aqui, entendeu? Ó, ó Aqui não tem mais nada Eu posso voltar aqui, entendeu? E vai ter mais nada Por quê? Porque era pra ultar, tá? Não, 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 nem, 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 né, velho Nem, 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 nem Agora sim, tem alguma coisa pra cá, mano Tô na mão Eu tô mandando esses esqueletos aqui, velho Desses esqueletos Eu tô me sentindo até pequenininho Comparando com esses esqueletos Ah não, véi Ah não, mano Na moral, eu sou muito idiota Ah não, eu sou muito animal, velho Help eu caramba, rapá Aqui a gente vai por outro caminho Porque a gente não é obrigado A fazer o que o jogo manda Porque nós é assim Porque nós é rebelde Tu é rebelde Ai que droga, eu ia fazer isso daqui, ó Falando vai Não! Nós temos! Nós temos! Nós temos! Pimentinhas do lado, agora o que fizer? Ah não, velho! Não acredito que eu não peguei todos esses tempos, velho! Vai te formando no boga, viu, mano? Pelo amor! Ui! Que sono, velho! Na verdade, que preguiça, né? Galera, peraí! Eu vou cortar aqui, rapidão! Beleza, galera? Voltei! Aqui é assim que ela tem! Que frenético! Que frenético! Frenético! Deixa eu colocar no fone aqui! Pronto! Não, peraí! Aqui ficou muito ruim! Não esquece! Vai ser bom logo pra quem me pula aí! Toma meu foco na cara! Já toma isso! Já tomou uma little! Deu merda! Peraí! Deu merda! Mano, deu merda aqui, velho! Eu vou fazer gratinho logo pro gol do mano! Editor, passa um replay! Essa merece um replay, mano! Passa esse replay! Passa esse replay, mano! Essa morte foi inacreditávelmente incrível! Nossa! Foi uma das mortes mais bonitas que eu já vi, velho! Nunca matou pra minhas vidas! Vai te me ferrar, mano! Mano, se o filho é da mãe do sapo! Pode pegar e criar uma gosma! Por que outros crianças não tinham uma gosma gigante pra eu passar reto? Me explica! Mano, na moral, essa coisa é chueira, mano! Não tô pegando nenhum combo pipoca, velho! Ah, mano! Que isso! Toma! Nossa! Eu peguei a primeira chance agora! Nossa, galera! Nossa senhora, velho! Nossa! Parece que nem tem nem nada lá embaixo, né? Nossa! Eu só vou ver se tem alguma coisa aqui importante! Ah, não! Não é nada importante! Vamos embora! Tô brincando! Tô brincando! Boa, na secreta mais, dessa é essa mãe! Ok! Oh, fat! Here we go again! Mano, eu tô te falando, velho! O patinho aqui é... o patinho é o patinho velho não tem discussão o patinho é o patinho eu tô falando do patinho mesmo super patinho né é que a gente é meio amigos eu chamo ele de patinha ai 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 velho não acredito nisso amanhã não 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 volto daqui vai se encerrar e o cego maluca cabelo de rola ai ai isso é muito engraçado velho e o cego 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 maluca cabelo de rola a mano eu não fui zoar o cara aí nunca zoe em ninguém apenas que eu não vou fazer nada não vou fazer nada tá bom agora comparei a ser mongoloide já olha sério galera eu não tô na zoeira não vai ver nada sério aqui aqui é um canal de zoeira entendeu um canal de gameplay e não é possível levar nada em sério nesse canal como se alguém levasse alguma coisa a sério nesse canal a velho o soco maldito mano soco maldito velho editor posso replay daquela cagada que eu fiz posso replay por favor obrigado mano que cagada foi aquela meu irmão que cagada foi aquela velho não não na moral depois daquela merece um troféu mano ou depois daquela merda um troféu velho para fazer uma cagada dessas beleza não na moral depois daquela eu vou postar essa parte do meu velho mano porque o negócio foi brilhão que teve legal que levou a mulher a mãe nunca mais assistido se você tiver a forma eu vou dar ela eu vou dar ela é caraca parece que nem tem nada ali em cima galera eu acho que só tem apenas vento então vamos vergonha não é nada importante não vai brincar eu tô brincando eu tô brincando é um novo que deixa um bagulho desses quem deixa um bagulho desses no meio de uma cozinha gigante de pimenta tá ligado que eu tava olhando para o microfone velho vai se ferrar eu tava olhando para o microfone fácil simples com muito né galera eu inventei uma música pro pra música lá né é pra falar música tá ligado do esse lado desse mundo aqui mesmo que o o rato a cata vão não velho velho não é possível editor pelo amor de meu Deus mano não posso se replay essa foi a morte mais vida que existe velho não na moral morrer para esse bicho Beleza mas agora morre para que uma lima ontem também deve ter ficado uma moral cara caralho mano eu matei o patinha velho acho que ele se sentiu feliz né com a cara ninguém consegue matar o patinha eu fui lá e matei ele sem querer sem querer eu matei também na moral eu só perco o coração nessa merda velho eu só perco o coração nessa merda eu não perco mais nada eu sou coração vem é 78 não conseguiu te dando por isso que tá acontecendo comigo que eu não tô conseguindo todos os que sentimos velho nossa ver o microfone tá lá embaixo mano sobre aqui caramba e ver se fica aqui é o microfone filha da mãe a se ferrar mas eu tô cansado né Vamos logo, vai Vamos logo, sem enrolação Já fiz essa fase ontem, bora fazer de novo Ah, não é que entra, né Nossa, tomamos um goloide Estoncos Galera, tô sentindo que hoje vai ter um dia épico, entendeu Que essa gameplay aqui foi épica, tá ligado Mano, já aconteceu toda a cagada Tanta morte idiota, velho Que essa gameplay aqui tá sendo da hora Desculpa, tô respondendo aqui Beleza, vamos Ah, mano Eu não odeio Quando a bola entra ali Por ela rebate, 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 depois sai Ela vai embora, é simplesmente que ela vai embora Ela simplesmente vai embora Bola desgraçada, mano Moleque, tá vendo, mano Além de... O que que tá acontecendo? Galera, vocês tão vendo isso? Vocês viram isso? Vai, 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 vai logo Pô, finalmente Você acabou, ela sai Nossa, eu ia ficar tempudo na cara, velho Tô vendo, já salvei antes do telo Por quê? Porque eu sou foda O que foi foda Deixa eu ver aqui, né Mentira, eu já sei que deixa eu ver aqui A minha... Antes eu sou foda Mentira, eu... Me fosse eu sou comum Eu só ficava dentro de casa, né Já brinquei muito? Já brinquei muito na rua Porém, a maioria do tempo Eu ficava toda em casa Mano, ah, velho Eu falei que hoje era um dia diferente, velho Eu falei que essa gameplay aqui Tava épica, mano É cada um monte idiota Que você fala Não, mano Ele não morreu assim Ah, mano O que é isso, velho Jogou Raiman há mais de dois anos É... Não, realmente Jogou Raiman há mais de dois anos e meio, mano E já faço uma cagada dessas Pelo amor, né Até por isso que eu sou noob, mano Eu não sou tão noob assim, velho Na moral Não sei o que tá acontecendo comigo Agora que eu tô morrendo de uma forma besta Uma forma macaca Sei lá, mano Que forma maior que eu tô morrendo Ai Que bicho é esse, velho Que bicho é esse, mano? Quem criou esses bichos aí, mano? Será que eles se desenvolveram? E por que eles seguem uma linha só, tá ligado? Porque... Parabéns, parabéns Parabéns Nossa, essa foi Nossa, essa foi épica Essa foi épica Olha o tamanho daquele cérebro Eu consegui errar um bagulho desse Nossa Não, depois dessa Eu tô te falando, mano Que eu tô merecendo um prêmio, velho Ué, cada morte bonita Que eu tô merecendo um prêmio, mano Mas, mano, não sei por que o Ubisoft ainda não me deu um prêmio Ainda não sei, tá ligado? Eu tô esperando Ubisoft, me dá um prêmio aí Um prêmio chamado É... Anta Suprema É, me dá um prêmio aí Chamado Anta Suprema Beleza, vamos aí Ai Ai Ai, eu vou nem falar nada, velho Não vou nem falar nada, velho Olha isso Ah, mano Ah, mano Vai tomar o c***, mano Ah, mano Que isso, velho Não pode um negócio desses Oh, o cara é muito anta mesmo, viu? O cara é muito anta Pra fazer um negócio desses Tô falando Não é um prêmio anta Ah, mano, não Mano, sério Da primeira vez Foi de boa Mas agora A gente tá começando a irritar já, velho Já tô começando a irritar Essa merda Nossa, mano Oh, eu sou mal bom no Raimon, velho Porque agora eu tô morrendo por um motivo besta Eu consegui todos os 700 lunes e ainda tô morrendo por essa merda Vai rindo, ô macaca do caramba Vou te pegar, amor Eu vou te pegar, ô sua animala Você vai ver, ô sua idiota Ah, você vai ver eu morrendo Você vai ver eu morrendo Ah, agora eu te pego Agora eu te pego, ô sua piranha Você é que nem esses bichos azul e rosa aí, vai Sem enrolação Sem enrolação Você queria ver a animação da lá caindo, mano? Assiste o canal de game play, mano Vai, vamos logo, vai Sem enrolação Ai, é verdade, peraí Ai, é verdade, peraí Ai, é verdade, peraí Vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. É, tá rindo aí, mas não mata o Raman aqui. Eu iria matar o Raman na hora, mano. Eu ia pegar o Raman na hora, eu ia pegar o Raman. Eu ia espancar ele, ia matar ele na base da porrada. Olha o tamanho do corpo, olha o tamanho da cabeça. Por que você é tão burro assim? Arriba! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Amor, vocês encorralaram! Muito rolaram! Qual é a probabilidade, mano? Qual é a probabilidade De o ar Acabar naquela hora E eu estiver indo pra lá Pra desviar do fogo Qual é a merda da probabilidade É só comigo isso daqui acontece É só comigo Na moral, eu já fiquei cansado já O segredo é ficar aqui Porque se você morrer, foda-se também, mano Porque o jogo só quer saber De você ficar na merda do meio Pra pulgar nesse lixo O jogo só quer saber disso Porque se você estiver aqui no canto Ali no outro, você se ferra Porque o ar acaba do nada Literalmente, do nada Ai, me pariu pra ser o rabo Ai, me pariu pra ser o rabo Ai, esses merda é da pique Ai, ai, ai Ai, eu adoro Vai se ferrar, mano Ai, bicho, é um milhão de vezes mais forte que o cara Você é louco Por que todo mundo se reúne pra matar o cara, velho? Mas não Decide ordenar as ordens dele E por que quando eu mato ele Ninguém começa a me obedecer? Ah, não Peraí, peraí E por que quando eu cheguei O que é isso? 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 O que é isso?